Você sabia que as doenças de pele correspondem entre 20% a 30% dos ambulatórios e emergências de mediatria? Para tratar e reconhecer melhor os seus pacientes, procure um dermatologista da Sociedade de Dermatologia. Consultar um dermatologista não é indicado apenas na idade adulta, mas sim desde a infância. Para a primeira consulta, não existe uma idade estabelecida, pode ser de 0 a 100 anos. O ideal é que ela ocorra anualmente para que se possa avaliar toda a pele e orientar sobre os cuidados gerais. O dermatologista é um médico estabilizado a tratar doenças de pele em bebês e crianças, garantindo dessa forma a saúde e o bem-estar dos carros pequenos e prevenindo possíveis transtornos no futuro. Com apenas um olhar, o dermatologista é capaz de identificar o que causa o choro e tira o sono dos pais. As dermatoses da criança são várias, desde alergias, micoses, viroses e pintas. Algumas aparentemente simples, mas todas exigem um cuidado especializado. O médico dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia é o especialista mais indicado para o tratamento das doenças da pele das crianças em qualquer idade, garantindo o melhor diagnóstico e tratamento. Para cuidar da sua pele, confie no dermatologista SBD. Para saber quem são os especialistas preparados para essa missão, consulte os sites da Sociedade Brasileira de Dermatologia ou do CFM. Essa é uma decisão que fará toda a diferença no seu bem-estar e em seus filhos.